Tá filmando, tá filmando tudo. Como vai ter barulho, meu? Não, não tô filmando. Aí, outro vídeo. Meu Deus do céu. Oi, eu tô passando ali no Rio de Janeiro. Manta todo mundo aí, galera. Mais alguém? Aqui é o polo. Ei, polo, deixa eu passar o canto da sua magra. Olha aí, meu. Deixa o selão. Deixa o selão. Vem, senhora. Vem, senhora. Vem, senhora. Vem, senhora. Vem. Ah, senhora. Até que vai pegar a mão. Começa a pegar a mão. Peraí, peraí. Dilma, mestre. É aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão, despertando sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e encaminha para a aventura da vida. Não é o que ensina fórmulas, regras, raciocínios, mas o que questiona e desperta para a realidade. Não é aquele que dá do seu saber, mas aquele que faz terminar o saber do discípulo. Mestre é você, meu professor, amigo que me compreende, me estimula, me comunica e me enriquece com sua presença, seu saber e sua ternura. Eu serei sempre um discípulo na escola da vida. Obrigada, professores. Ae! Ae! Discursa! 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 Ae, ae, ae! Ae, ae! Agora eu sou a Ana... Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. o 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